Olá gente, estou aqui com a Viviane, que é diretora aqui do SESI de Indaiatuba e ela vai falar um pouco pra gente sobre a campanha de arrecadação num drive-thru que o SESI vai fazer agora no próximo sábado. E aí, tudo bem? Viviane, me conta um pouquinho dessa ideia, como surgiu e quando? Essa ideia surgiu da Fiesp, em parceria com o SESI, uma forma de ajudar as famílias com necessidades agora na pandemia. Então, chama SESI contra a Fome na Pandemia e a gente arrecada alimentos. Então, nós vamos fazer um drive-thru agora dia 15, mas nós estamos com arrecadação aqui a todo momento na unidade escolar. Então, é uma forma de ajudar as ONGs parceiras do SESI e essas ONGs é que ajudam as famílias necessitadas das cidades. E quem não conseguir vir no próximo sábado dia 15, tem outro dia e horário pra poder deixar a CESI, deixar os alimentos? Todas as unidades do SESI, as 144 unidades do SESI São Paulo, são postos de arrecadação. Então, elas podem deixar os alimentos na portaria da unidade e que elas depois são higienizadas e transformadas em cestas básicas. E ano passado, vocês já tiveram uma campanha parecida com essa, sobre também a arrecadação de alimentos na pandemia. O que você espera de 2021 dessa campanha, nessa nova campanha aqui no SESI? Você está com qual expectativa? O ano passado, a gente teve a confecção de marmitas que foram doadas para a ONG. E esse ano, a gente está nessa campanha da arrecadação. E a gente espera ajudar as famílias necessitadas com a solidariedade de todas as pessoas que vêm aqui doar um pouquinho de amor em forma de alimento. E quantas instituições vocês vão passar, repassar esses alimentos? Aqui em Dayatuba, a gente tem 12 ONGs parceiras. E essas 12 ONGs atendem 751 famílias e 189 moradores de rua. Então, essas são as informações que eu tenho, que a Viviane me passou. Ela vai deixar um convite para vocês, falando o dia e o local do evento. Então, agora convido a todos vocês, moradores, pais e famílias dos SESI de Itu, Salto e em Dayatuba, a doarem um pouquinho os alimentos e amor nas unidades escolares. Contamos com vocês. Então, fala só o horário para a gente saber. Das 9h ao meio-dia, 30h, dia 15h, sábado. Obrigada. Essas são as informações que eu tenho. Volto aí para vocês no estúdio.